A Operação Páscoa, realizada pelas Forças de Segurança do 3º BPM na micro-região de Pato Branco, teve um resultado positivo, avalia o comandante interino do batalhão. Na visão do comando, o policiamento ostensivo, durante o feriadão, contribuiu para a paz social. A semana que antecedeu a Páscoa, nós já iniciamos um trabalho nos 11 municípios do 3º BPM, reforçando a situação de trânsito, para não ocorrerem abusos, porque geralmente em épocas de festa, o pessoal acaba esquecendo que se beber, não pode dirigir. E nós temos os nossos alagados aqui, de Saudade Iguaçu, São Jorge, então para evitar esse tipo de ocorrência, fortalecemos o policiamento nos alagados, com operações de trânsito e abordagens policiais em bares e casas que abrem à noite. Também nas outras cidades, nas cidades maiores, de Pato Branco, Chopinzinho, Coronel Vivida, e as menores também realizamos operações nesse sentido, combatendo infrações de trânsito, situações de trânsito e abordagem em estabelecimentos comerciais, bares e danceterias. Uma estratégia que deu muito certo, contribuindo com o índice de paz durante o feriadão. Sim, em todos esses municípios, ocorrências graves de acidente, atropelamento, no trânsito, foram mínimas. Recordando agora, acho que no sábado passado, salvo engano, o único acidente que teve foi que um motociclista acabou se perdendo, se distraindo, colidiu de frente com outro veículo. Então, isso daí já é uma situação que a gente não sabe como que aconteceu. Foi um acidente ali que a Polícia Militar não teve como evitar. O que nós notamos claramente é que o índice de criminalidade nas áreas, nesses municípios, foi mínimo. Em Pato Branco, praticamente não teve.